É, mas assim, realmente as pessoas não se dão conta do quão interligadas a gente tá por meio das tecnologias que realmente vieram pra ficar e vão cada vez transformar mais a nossa realidade, né? Assim, a gente, todas as nossas interações com o mundo, elas acabam passando pelo celular. A gente já teve essa conversa aqui algumas vezes sobre qual o próximo passo evolutivo da humanidade e, cara, eu costumo falar, isso daqui é um segundo cérebro. Eu não memorizo mais o número de telefone de ninguém, né? Eu sabia os números, eu não sei o número de telefone da minha mulher, sabe? Não sei, tá aqui. Então, tantas coisas que a gente já começou a delegar pra esses equipamentos, que, assim, a nossa vida meio que passa por ela. Você tá com um iPad em cima da mesa onde tu faz suas anotações. E em 2004 até tá com um caderno, né? Exato. Coisas já mudaram e essas mudanças, assim, é bom que a gente entenda que elas não só vieram pra ficar, como elas vão continuar evoluindo, né? Nesse sentido, como é que tu enxerga, por exemplo, metaverso? Porque, assim, eu confesso pra você que eu olho pra isso e eu vejo, puta, não entendi direito pra que que serve essa porra. Então, cara, eu acho que tem, Igor, uma série, não é uma, por exemplo, às vezes a gente pergunta, alguém me pergunta assim, poxa, mas qual que é a tecnologia do futuro? O que que vai mudar a nossa vida e tal? São várias tecnologias combinadas que vão criar um mundo, cara, completamente diferente do mundo que a gente conhece, completamente diferente. Por exemplo, 5G, alta conectividade, mas... 5G já vai fazer uma transformação fodida. Fodida. Absurdo, é. Cara, é bizarro que o 5G vai... Porque é altíssima conectividade com baixíssima latência, quer dizer que eu tenho resposta super rápido. E o custo é baixo também? No começo tudo é alto até ganhar a escala e aí vai diminuindo o custo. Mas vai ser rápido, né? Os custos caem muito rápido. E já estão falando de 6G, já. Porra! Já tem teste de 6G na Ásia. Tem que ver se vai ter o próximo. Mas beleza. Aí, pô, 5G mais computação quântica. Eu vi na NASA o computador quântico congelado. Ames Research, dentro da NASA na Califórnia. Congelado? É, porque ele esquenta tanto. O problema da computação é que esquenta. É o aquecimento do processador. O processador, ele... Por isso que num computador de gamer, você tem que ter o cooler lá. Na mineração de Bitcoin, você tem que ter um monte de... É, não é se quântico, não é? Pau no cu de você que minera Bitcoin usando as minhas placas de vídeo. Tá caro pra caralho. Deveu a placa pro mercado. Aumentou o mercado. O mercado tá inflado, cara. Inflacionou. Minha placa de vídeo deu um negocinho ali, eu fui olhar. Não, vou ver quanto é que custa uma outra aqui. Irmão, era um computador novo. E não acha, né? Porra, 15 pau pra uma 2080 Ti? Eu, ah, meu irmão, eu vou consertar a minha. Ó, só sócio de uma empresa que se chama Razer, computadores. Só faz supercomputadores, viu? É. Só computador pra gamer e pra quem usa edição de vídeo e tal. Se você tiver de problema na sua vida, vai ter uma empresa do português. Pois é, esse cara tem 15 mil. Depois eu vou falar das empresas, tem umas legais, cara. Mas olha só. Então, o ponto é o seguinte. Então, imagina o seguinte. 5G, altíssima conectividade. O que isso quer dizer, altíssima conectividade? Porque eu não vou precisar ter o... Esse treco aqui precisa ser só a tela, cara. Não precisa estar aqui. O processamento, a memória, o armazenamento, vai estar na nuvem. É sério? Vai estar na nuvem. Isso aqui vai ser um... Por isso que vai ser fininho. Já viu? A galera mostra, né? Protótipo celular no futuro é uma telinha transparente. Terminal, é. Só precisa ter alguma coisa aqui. Caralho! É o display conectado. Nunca tinha pensado nisso. Você não vai precisar ter isso ali. Se você tem altíssima conectividade, você não precisa ter isso aqui. Segundo ponto. Computação quântica. O que é computação quântica? É um jeito diferente de fazer computação. Computação normal é zero e um. É bit. Então, qualquer cálculo, cara. Pô, o FBI para decriptar... Há quanto tempo, Gabi, o FBI demora para decriptar um iPhone, para abrir um iPhone? Pode levar para sempre, cara. Centenas de anos. É bizarro, não é? Tipo assim, nem a Apple consegue ajudar. Cara, não sei a chave, não. Agora, computação quântica muda tudo. A computação quântica muda, porque é um negócio que demora, às vezes, 100 anos para o FBI abrir um iPhone, achar o código para abrir. Computação quântica é minutos, segundos. Tanto que estão tendo que inventar umas criptografias à prova de computação quântica, adaptada à nova realidade de um cenário em que você pode processar simplesmente milhões, muito mais que milhões de tentativas por segundo. Pô, criptomoedas aí vão ter que se atualizar. Então, isso era uma dúvida que depois eu queria te perguntar sobre cripto, porque eu já vi uma história de que a computação quântica quebra o Bitcoin, a lógica da blockchain e tal. Aí já não é comigo, gente. Mas vamos entrar nisso. Mas imagina o seguinte, 5G, mais computação quântica, mais realidade virtual. E aí, realidade virtual, não estou falando de óculos, não. Estou falando de lente. Estou falando de ou óculos, igual o seu, com luva, onde você pode sentir. Sentir, é. Tu tuitou o bagulho de uma luva que dá para sentir o que está pegando. Você pega isso aqui, você experimenta um negócio. Aí, cara, você vai poder ir para a Deezer e ter uma experiência de estar na Deezer. Você pode vir vento, pode ter cheiro, vai ter um monte de coisa. Com essa combinação.